Pradele, qual é a mensagem especialmente para esse dia mundial de luta contra as hepatites virais? É estimular as pessoas, principalmente aquelas que nos anos 80 e 90 fizeram grandes cirurgias ou transfusão, que elas procurem as unidades de saúde para fazer a testagem para hepatite B e C. Essas pessoas, portanto, elas têm que ter esperança. Hoje, nós no Brasil dispomos de medicamentos que curam a hepatite C, que é uma das hepatites virais com maior morbidade e mortalidade. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança e de segurança nesse novo tratamento que cura as pessoas que antes, até pelo menos um ano atrás, sofriam todas as consequências da hepatite C.